Meus amigos, vocês querem saber como é que se atualiza a PS4 pela pendrive e não sabem como? Eu neste vídeo vou-vos aqui ensinar e é muito fácil, não se preocupem. Ora, o beijo pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Filipe e como eu disse, hoje vamos estar aqui a atualizar a nossa PS4 para a versão 8.03. Esta versão é opcional, vocês não precisam de fazê-la se não pretenderem. Vocês podem continuar a jogar online na versão 8.01. Vocês não precisam disso, como eu disse, é opcional, mas pronto, só para uma pessoa estar sempre a par das últimas novidades, convém nós atualizarmos a nossa consola. Eu costumo fazer sempre um vídeo, sempre que sai uma nova atualização da Playstation, e eu tento de fazer aqui um vídeo para vocês, seja da PS3, da PS4, da PS5 não faço porque ainda não tenho, e da PSP e da Vita também faço, com o intuito de vos ajudar sempre a atualizar as vossas consolas, sem ser preciso estar aqui a ligar à internet. Nós vamos usar aqui a pendrive porque estamos a supor que vocês não têm acesso à internet, mas querem utilizar na mesma consola e é o que eu vos aconselho a fazer. Portanto, nós para isto o que é que nós precisamos? Precisamos de um computador com acesso à internet e uma pendrive. Lembrando que vocês também podem fazer isto pelo vosso smartphone, mas vocês precisam de um adaptador que encaixe no vosso smartphone e com uma saída USB para vocês encaixarem a vossa pen. Há maneiras de fazer isso, eu por acaso ainda não fiz um tutorial disso, se calhar estou a pensar em fazer. Como eu mostro aqui no computador, o que vocês têm que fazer é, nós vamos aqui ao site da Sony, vamos à página da última atualização, eu vou deixar este link na descrição, vamos aqui ao site e vamos para baixo onde diz ficheiro de atualização. Lembrando que temos o ficheiro de atualização e o de reinstalação, a atualização é o que nos interessa, portanto é o de cima, carregamos em transferir e temos que esperar que o ficheiro transfira. Uma vez transferido o ficheiro, nós temos que ir à nossa pen, vocês já sabem disso, abrimos a nossa pen, criamos na raiz da pen uma pasta chamada PS4, tudo em maiúsculas, e dentro dessa pasta, essa PS4, outra pasta chamada update, tudo em maiúsculas também. E assim, é só mover o ficheiro que acabamos de fazer o download, como vocês viram, e colocamos aqui na nossa pen. Pronto, isto demora uns segundinhos a passar e quando passar vocês já podem fechar isto e já temos a nossa pen com o nosso ficheiro de atualização. Pronto, meus amigos, a primeira parte está feita, nós já temos o ficheiro de atualização, não de reinstalação, temos o ficheiro de atualização na nossa pen e agora o que nos resta é ir para a nossa PS4. A vossa PS4 tem que estar mesmo desligada, não pode estar ligada, colocamos a nossa pen na entrada USB e vamos deixar o dedo no botão de ligar até fazer o segundo bip. Ao segundo bip, isto vai entrar no modo de segurança e agora que já entrou no modo de segurança, vai-nos ser pedido para nós metermos o nosso comando ligado pelo cabo USB à nossa consola. Portanto, se vocês têm a PS4 feita igual a minha, vocês só sobrou uma porta USB e é aí que nós vamos encaixar o nosso cabo e vamos encaixar no comando e carregámos no botão de início, portanto o botão de home, para começar a utilizar o comando. E agora, uma vez no modo de segurança, temos que ir onde diz a atualização por armazenamento USB. Assim, isto vai encontrar o nosso fecheiro de utilização e vai começar a transferir o fecheiro para a consola, para depois começar a instalar no sistema operativo. Portanto, nós temos aqui duas barras de loading que vamos ter que esperar por elas. Espero que vocês tenham conseguido seguir este tutorial. Não tem nada a que saber, é bastante fácil, é bastante prático e muito simples. E se vocês conseguirem, vocês já sabem, têm que deixar aí o like, subscrever o canal para mais conteúdo assim e até à próxima. Tchau, tchau.